Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, eu sou a Gé Drummond e se você não é inscrito, eu te convido agora a se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família. E gente, o vídeo de hoje eu vou fazer um almoço simples, tá quase na hora do almoço aqui, eu vou começar a fazer um almoço simples, rápido e prático. E é isso gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então gente, eu começo mostrando aqui para vocês, eu primeiro vou ter que lavar essa loucinha, tem pouca louça, porém gente, a minha pia está precisando de ser lavada, o fogão está bem sujo, olha só para vocês verem. Gente, está um nojo isso, mas eu vou começar a lavar, tenho essa panela também onde eu vou fazer o arroz, tenho que lavar, vou começar lavando aqui para vocês verem. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E assim, se inscreva no canal Porque se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, bolinho pronto. Sou confeteira? Não, não sou. Mas aqui a gente tenta. Ele tava muito quente, então ficou torto. Não consegui colocar ele um pouco mais pra lá, sabe? Então ele ficou bem pra cá. Mas olha só pra vocês verem. Aí essa calda aqui é aquela que usa bastante no bolo de cenoura. Que quando você, ó, ó, ela tá começando a ficar dura. Ela fica bem crocante, bem durinha. E é isso. Esse é o bolinho da comemoração desse nosso maior recebido aqui do canal. E agora bora comer, né? Ver se tá gostoso. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos até aqui. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.